Os fatos do TXMB159, galera. Continuação do vídeo, do diferencial. Agora eu arrumei, voltei pro lugar e atolei. Arrumei assim, só voltei pro lugar, tem que ir no moleiro lá, pros ganhos. E atolei, galera, que beleza. Num lugar que eles passaram a patroa e aqui é via, entendeu? O que eles tinham que fazer? Jogar castanha, mas tá bom.